É isso aí galera, estamos aqui no capital da fé, carnaval cristão aí, com a galera do Techline aqui, desde o primeiro dia. Vamos fazer o mesmo, vamos fazer esse projeto aí, como é que eu vejo esse tipo de coisa aqui, né? É o mestre da igreja, ele é usado para atrair os jovens, para consolidar e ganhar almas, é o projeto da igreja, acabou da igreja de ação da reclamação, porque o meu nome é Zion, significa igreja, é modiciano, como é que o mestre da igreja, então esse é o projeto nosso, está agregando aqui e demonstrando para a pessoa que vai ser que a gente é quadrada, é coisa grata. A gente estava lá esse dia também na Internacional, então é mestre da igreja, contra você, como é que o mestre da igreja, o mestre da igreja, o mestre da igreja, o mestre da igreja e o mestre da igreja.